E aí, meus amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu quero apresentar pra vocês o Museu de Arte da Pampulha. Ele é a primeira obra do Oscar Niemeyer aqui pro Conjunto Arquitetônico. E sabe pra quê que ele foi inaugurado? Pra ser um cassino, é isso mesmo. É tipo Las Vegas, só que em Minas Gerais. Porém, em 1946, eles decidiram proibir o jogo no Brasil e o prédio teve que ser fechado. Logo em seguida, eles reabriram, mas aí já como Museu de Arte, e assim ele permanece até hoje. Então, o dia que você estiver de boa aqui na Pampulha, traz a gata pra conhecer o museu e conta a história que eu te contei pra você dar uma impressionada nela. E não se esquece de se inscrever, de acionar o sininho e de dar um jóia. E não se esquece de se inscrever.